Oi, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, terçou, deixem aí nos comentários, né, como é que está sendo, como é que foi a terça de vocês, não sei que hora esse vídeo vai estar saindo Gente, deixa eu contar pra vocês, ontem à noite, não sei nem como explicar, ontem à noite, né, o Edenilson, gente, ele ficou até tarde, né, mexendo na moto lá fora Chegou da oficina, aí eu fui mexer, aí foi o que aconteceu, gente, quando ele terminou de mexer lá, ele tinha me falado, né, que ia colocar umas tábuas pra mim, né, essas prateleirinhas Gente, vocês acreditam que ele foi colocar essas prateleiras? Eram as 9 horas da noite, 9 horas da noite, tava nós fazendo barulho aqui, com furadeira, furando parede pra colocar essas tábuas Aí foi colocado essa aqui no quarto do meio, ó, que no caso é o quarto de visita E, gente, foi colocado outra no banheiro, que eu vou já mostrar pra vocês, porque aqui tinha uma mesa, né, e eu acabei tirando essa... Gente, por que mulher é assim, né, não sabe ver as coisas quietas, sei lá, eu quero porque eu quero mudar tudo de lugar Esse quarto aqui de visita já teve várias mudanças, né, de vários jeitos A cama é que não muda muito, né, sempre tá ali, gente, não liguem pra essas roupas aqui, é porque eu tirei do varalho e ainda vou guardar A cama segue aqui, porém, ó, aqui não tinha mesa, de nada foi colocado a mesa, a mesa foi tirada, foi colocada essa prateleira agora pra colocar as coisinhas em cima, né, botar a coisa pra carregar Aqui era um guarda-roupa, já está esse aqui, o guarda-roupa aqui foi lá pro outro quarto, né, que é aqui onde eu coloco os panos de cama Pano de cama, mochila, estoque de papel higiênico, rede, essas coisas assim Tá bagunçado, tá, né, gente, Mari? Ninguém liga pra isso, né, ninguém foca, quer dizer Aí deixa eu mostrar pra vocês como ficou a prateleira, gente, que foi colocada lá no banheiro, né Pedi pra Daniels tirar a prateleira que tinha lá, que era alta, né, porque meu foco no começo era colocar os produtos lá Produtos de limpeza Porém, gente, eu pedi pra ele tirar, né, e colocar outra menor, por quê? Porque os produtos de limpeza, gente, foi pra mesa, né, ó, gente, ainda tudo pra arrumar Tem ideia de manhã cedo, os produtos de limpeza, gente, sabão de uso, sabe, sabão em pó, isso aqui a gente pode jogar fora Sabão em pó, detergente, amaciante, sabão líquido, se eu lavo a roupa líquido, né Quero tudo lá na prateleira do banheiro, eu trouxe pra cá, aqui no carro, gente, só lembrando aqui, não são os estoques São apenas os sabões que estão em uso Porque eu pensei assim, se o tanquinho tá aqui, não tem mais necessidade desses produtos ficarem no banheiro, né Acabei trazendo tudo pra cá E a prateleira, gente, que tinha no banheiro, lá em cima, vocês lembram que era o maior trabalho pra eu não poder limpar? Ficava lá ali em cima do espelho Não tem mais, gente, agora a prateleira É aqui, ó Aí, gente, aqui É a prateleira, né, com os produtos de cabelo Nossa, não, isso aqui lá, menina, isso aí, daí, não, gente, aqui é só os que eu tô, que estão em uso, né Os produtos de cabelo que estão em uso Aí lá atrás tá as máscaras de hidratação, né Não sei se vocês conseguem ver, né, que tem muita coisa tampando Lá atrás tá as máscaras de hidratação, aqui na frente, shampoo, os sabões que estão em uso Eu tava até comentando, olha só, gente, o tanto de produto Isso é da Denilson Esse O resto todo Isso mesmo, gente, meu Eu sou Tô viciada, né, em não deixar produtos de cabelo faltar Porque assim, antes eu não era assim O que me deixou assim foi Porque a maioria dos meus produtos eu só encontro na internet E vocês sabem que a internet tem atraso A internet às vezes vem com defeito A gente tem que fazer devolução Aí, gente, eu não gosto de deixar faltar Porque, imagina, eu deixo faltar Aí o produto chega Quando chega eu preciso fazer devolução Porque veio com algum defeito Vazando, faltando alguma peça, né Coisa assim do tipo Aí eu tenho que devolver e eu fico com o quê? Aí, gente, por isso que eu gosto de destacar assim Aí aqui são os que estão em uso Porém, ainda tem lá no guarda-roupa, gente Os produtinhos reservas, né Que no caso, no reserva lá, a gente só tem um Um kit de argã, né Que era tipo esse Lá no guarda-roupa só tem um kit de argã Que ele parece um pouco com esse reserva Esse daqui são os que estão em uso E, gente, assim que ficou Aí, que nem eu falei pra vocês Aqui tá os produtos de limpeza, né Vou ver se eu consigo uns ganchozinhos, gente Pra colocar todos esses Coisas de vassoura Essas coisas assim, né Que é pra Não ficar tudo jogado no chão E agora, gente, vamos preparar, né Pra começar as gravações pro casal Já coloquei comida pros bichos Já coloquei comida pros bichos, né Já coloquei o arroz na panela elétrica Aí agora, gente, vou já Cuidar ali, né Fazer alguma coisinha Que vai já começar as gravações pro casal Que hoje vai ser na parte da manhã E agora, gente, vai ser na parte da manhã